Voltamos à música e voltamos a quizombar, desta vez nossos convidados, Nemá Lá Nós! Vamos lá! Hoje, ganhei coragem para te dizer, hoje, eu fui aqui apenas para te ver, Sabes, há algo forte que já mora em mim. E sempre, imaginei roubar teu coração, sempre, que este som tocar lá no salão, Quero, dançar contigo sempre até ao fim. E no calor dá-me a ousar, é bom, é bom, sentir teu corpo sem mais nada, Eu vou, eu vou, vai espremecer o coração, no ritmo certo da canção. E no calor dá-me a durar, é bom, é bom, sentir teu corpo sem mais nada, Eu vou, eu vou, vai espremecer o coração, no ritmo certo da canção. Porque hoje a noite vai ser louca, vou-te beijar na boca, luar de sedução. E na maré de uma quizomba, dois copos numa sombra, vou-te ser de paixão. Porque hoje a noite vai ser louca, vou-te beijar na boca, luar de sedução. E na maré de uma quizomba, dois copos numa sombra, vou-te ser de paixão. E na maré de uma quizomba, dois copos numa sombra, vou-te ser de paixão. Sempre, imaginei roubar teu coração, sempre, que este som tocar lá no salão. Quero, dançar contigo sempre até ao fim. E no calor dá-me a durar, é bom, é bom, sentir teu corpo sem mais nada, Eu vou, eu vou, vai espremecer o coração, no ritmo certo da canção. E no calor dá-me a durar, é bom, é bom, sentir teu corpo sem mais nada, eu vou, eu vou. Vai espremecer o coração, no ritmo certo da canção. Porque hoje a noite vai ser louca, vou-te beijar na boca, luar de sedução. E na maré de uma quizomba, dois copos numa sombra, vou-te ser de paixão. Porque hoje a noite vai ser louca, vou-te beijar na boca, luar de sedução. E na maré de uma quizomba, dois copos numa sombra, vou-te ser de paixão. Porque hoje a noite vai ser louca, vou-te beijar na boca, luar de sedução. E na maré de uma quizomba, dois copos numa sombra, vou-te ser de paixão. Louca, beijar na boca, luar de sedução. Quizomba, uma sombra, de paixão. Louca, beijar na boca, luar de sedução.